Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você como é possível fazer um belo vasinho usando apenas uma vasilhinha velha, usada. Vem comigo pra você ver o passo a passo. Primeiro a gente pega 150 ml de água, coloca dentro do recipiente. Na sequência, colocando o gesso sobre a água, até que ele chegue na superfície da água. Assim que chegou, você espera por 3 minutos para hidratar. O meu já hidratou, agora é só você mexer com calma pra não criar muitas bolhas e também não ficar com grumos dentro. Depois, é só você despejar no molde. Depois, na sequência, pessoal, é só pegar um contramolde, passe um pouco de óleo ou vaselina em volta dele pra desmoldar melhor. O outro também eu já passei. Aqui dentro eu coloquei algumas britas pra dar contrapeso, tá legal? Então agora é só colocar bem centralizado no meio pra não ficar torto. E esperar por 20 minutos pra secar. Depois de seco, é só a gente vir com calma, desmoldando. Como o untou sai bem facinho, tá? Agora eu vou desmoldar aqui do molde. Vai girando e apertando com calma que ele vai sair. Só vai apertando e girando. Olha lá, saiu. Reparem pra vocês verem como que fica bonito. Olha só o detalhe, os frisos que ficou, pessoal. Depois de 3 a 4 dias de seco, ele fica bem duro, bem firme. Agora eu vou vir com uma broca, pessoal. Vou fazer um furo bem no centro, que vai ser o furo de drenagem, tá bom? Se você quiser, pode fazer com ele ainda fresco, né? Logo depois que você desmolda. Eu esperei, pra não ter perigo de estragar. Depois de feito o furo, eu vou usar o impermeabilizante branco à base de água. Acrescentei pigmento amarelo. E vou passar por dentro do vasinho, pessoal. De 2 a 3 de mão. Sempre bem espalhado, tá? Passa entre os cantinhos, das frestinhas que tiver. Não, é bom não deixar nada faltando, pra não ter perigo de estragar o nosso vaso. Espere secar. Depois de seco, é só fazer a pintura externa. Eu optei por pintar com spray, tinta spray amarelo. Também vou dar de 2 a 3 de mão, de acordo com a sua preferência, tá bom? Sempre respeitando o tempo de secagem. Sempre também respeitando a distância de 20 centímetros, pra não ter perigo de escorrer. E depois só esperar secar. E depois disso tudo, pessoal. Só plantar sua plantinha. Olha que coisa linda que ficou. Daí dá pra você dar de presente, pra ficar pra você mesmo, de vaso de decoração. Também pode vender, né? Uma possibilidade de fazer uma renda. Ficou muito top. E aí, o que você achou? Deixa aí no comentário. Se ficou bonito, ficou feio. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí, o que você achou?